O Saber Direito desta semana é com o professor Telson Pires. O curso é sobre Direito Internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Telson Pires, advogado, professor universitário e mestre em Direito. E nós estamos aqui para a terceira aula do Saber Direito, com o tema central, Fontes e Sujeitos do Direito Internacional Público. Neste encontro, nós vamos falar das organizações internacionais. Tivemos a oportunidade, em outro momento, de informar que as organizações internacionais sujeitos de direito são as organizações com personalidade jurídica de direito internacional. Veja que essas organizações com personalidade diferenciada foram criadas pela vontade dos Estados que se manifestaram em um tratado internacional. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas principais organizações internacionais. A primeira organização que nós vamos aqui colocar, talvez seja a principal delas, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU. E vamos desdobrar esta informação, fazendo uma análise histórica da sua formação até chegar aos dias de hoje. Vamos voltar no tempo. De 1939 a 1945, tivemos a Segunda Grande Guerra. Neste cenário, a condição humana foi amesquinhada a um ponto inimaginável. Então, houve um desdobramento pós-segunda guerra, pós-1945. A vontade, a necessidade, digo mais, da sociedade internacional colocar um basta na perspectiva de um terceiro enfrentamento mundial e, por conseguinte, a violação de pessoas, morte de pessoas, extermínio, enfim. Era necessário dar um passo e este passo aconteceu em 1945 com o surgimento da Organização das Nações Unidas, que deu espaço, quer dizer, que surgiu no lugar da Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações, ela não mostrou força política na oportunidade para impedir, para obstar o avanço nazi-fascista. Ela, como não tinha peso político, como não tinha força para reverter o quadro, ela simplesmente se omitiu. A Organização das Nações Unidas, portanto, ela nasceu com finalidades, com perspectivas bem delineadas. Manter a paz na sociedade internacional aparece como o primeiro momento, como primeira finalidade. A segunda, garantir a tutela dos direitos humanos, dos direitos individuais. E, não só garantir, mas também velar pela atuação em prol da efetivação desses direitos sumos. Então, a Organização das Nações Unidas tem este desiderato maior. Vamos tentar entender um pouquinho como funciona, como está estruturada a ONU. A ONU, ela tem um organismo básico, um organismo principal, capital, que é a Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? Todos os estados que integram a ONU têm seus representantes, ou seja, têm assento na Assembleia Geral. E todos eles com direito de voto. Então, é na Assembleia Geral que se definem ou se discutem as principais medidas a serem tomadas pela organização dos estados. Na Assembleia Geral, se elege um presidente. Então, este presidente, e aqui eu acho importante delinear, ele não é a figura mais expressiva ou a figura mais importante da ONU. Ele, então, somente é presidente da Assembleia. A figura capital da ONU, nós vamos encontrar no seu secretariado, e é o secretário-geral da ONU, posto hoje ocupado por Ban Ki-moon. Aliás, em 2016, no próximo ano, ele será substituído. Ele que vem de dois mandatos, sendo reconduzido. Então, veja, a partir de 2016, nós teremos um novo secretário-geral. Então, este secretário-geral, o secretário-geral, é a figura mais importante, porque é ela que atua, é ela que busca o consenso quando há conflito, é ela que direciona, é ela que observa como a ONU está atuando, é ela que executa as máximas orientações da Assembleia Geral. Então, é este secretário que representa efetivamente a ONU no cenário internacional. A Assembleia Geral, dissemos, é o organismo máximo, o mais importante. Dali partem as principais deliberações. Temos também o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, por que não dizer, é o braço armado da Organização das Nações Unidas, composto por 15 países, por 15 estados, cinco deles permanentes, ou seja, não podem ser substituídos. Então, são cinco estados permanentes e outros dez que se revezam durante o período de dois em dois anos. Então, esses cinco estados permanentes são aqueles que participaram de modo mais efetivo na Segunda Grande Guerra. Então, nós temos a China, nós temos o Reino Unido, a França, os Estados Unidos e a Rússia. Então, esses integram os cinco países permanentes do Conselho de Segurança. Inclusive, o secretário-geral da ONU, a indicação parte do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, então, indica para a Assembleia Geral, não é? Quem ela está posicionando como pessoa adequada para assumir a principal função, a representatividade da organização. Vamos ouvir a nossa primeira pergunta de hoje. O Mercosul é também uma organização internacional intergovernamental. O Mercosul foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção. Dele faziam parte, originariamente, a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela veio depois, eu vou explicar. Então, qual a ideia da formação deste bloco econômico? Primeiro, um fato histórico. A iniciativa do Mercosul foi brasileira, a partir da atuação do ex-presidente Fernando Collor. Então, em contato com o presidente Menem, na época, na Argentina, tinha-se uma perspectiva de celebração de um tratado internacional bilateral, Brasil-Argentina. Então, essas negociações foram se desdobrando no tempo. Os presidentes do Paraguai e do Uruguai tomaram conhecimento e também passaram a ter interesse na participação deste bloco econômico regional. Daí, em 1991, nós termos a criação do Mercosul com esses representantes, com esses estados signatários, estados participantes. A situação da Venezuela é emblemática, porque ela hoje faz parte do Mercosul. Hoje, efetivamente, a Venezuela integra o Mercosul. Mas ela poderia já fazer parte há um bom tempo, se não fosse justamente uma certa reprovação do modelo de Estado, da forma de governar o Estado venezuelano. Então, como nós dissemos em uma outra aula aqui, no Saber Direito, todos os tratados internacionais, uma vez celebrados pelo Executivo, assinados, discutidos pelo Executivo, devem ser carreados para o Legislativo. E é no seio do Legislativo que nós vamos encontrar um filtro mais afinado com a democracia, porque lá nós vamos encontrar os integrantes do povo e também os integrantes dos Estados, os representantes dos Estados, já que o nosso modelo é federativo. Então, veja, no Congresso Nacional, nós vamos encontrar um filtro mais alinhado com a democracia. E pelo fato de a Venezuela não possuir um modelo que privilegie os postulados democráticos, a sua inserção, o seu ingresso no Mercosul demorou um pouco. Então, hoje, a Venezuela é Estado integrante do Mercosul. Apenas uma observação. Eu acho que esta observação vale para o Bloco como um todo. Porque, se observarmos, o Mercosul data de 1991, a sua criação. Em 1992, tivemos o Tratado de Maastricht, que criou uma nova nomenclatura e uma nova postura para a comunidade europeia, que se tornou a União Europeia, é por que o Mercosul não despontou? Por que o Mercosul ainda não encontrou o seu melhor espaço na sociedade econômica nacional? Por que ele ainda não conseguiu implementar aquilo que é a sua finalidade primeira, que é o elastecimento dos mercados? Será que a Venezuela conseguirá contribuir com este propósito? É uma questão que eu levanto aqui para os telespectadores. E digo mais, será que nós vamos atingir uma boa perspectiva futura para o Mercosul? É uma outra questão a ser refletida. Voltando para o cenário da análise das organizações internacionais, falamos aqui da Organização das Nações Unidas, criada no pós-segunda guerra, 1945, com a finalidade de garantir a efetivação dos direitos humanos, a tutela desses direitos humanos e, logicamente, a manutenção da paz. Falemos agora um pouquinho da União Europeia, que é um bloco econômico regional, mas também, não deixa de ser, uma organização internacional, intergovernamental. A União Europeia, ela nasceu do desejo dos Estados em se unirem, justamente formando uma convergência de interesses com o propósito comercial, inicialmente. Aliás, a história da União Europeia, ela começa lá no final da Segunda Guerra, apesar de o Tratado de Maastricht, que data de 1992, ter criado este novo formato para este bloco econômico. Então, vamos recapitular com base em aspectos históricos. Final da Segunda Guerra, os Estados Europeus estavam destroçados, acabaram de enfrentar uma guerra cruenta. A estrutura estatal estava fulminada, o comércio também, mas existia um algo que eles tinham em abundância, que era o carvão e o aço. Então, a primeira, o primeiro bloco que se formou com o propósito comum foi a comunidade europeia do carvão e do aço, para que pudessem comercializar com o mundo em situações mais vantajosas aquilo que eles possuíam em abundância. Em seguida, criaram a Euratom, que foi a comunidade formada por Estados Europeus que dominavam a energia atômica, porque naquele cenário, o domínio da energia atômica significava poder. Então, os Estados Europeus que dominavam a energia atômica se uniram na Euratom. Depois, criaram a Comunidade Econômica Europeia. Então, já com uma perspectiva de fortalecimento das relações comerciais que trouxesse para os Estados individualmente considerados as suas vantagens. Abro aqui um parênteses. Acho que essa questão da formação de um bloco econômico regional está muito alinhada a um conceito elementar, que é o de globalização. O que é globalização? A globalização não é um fenômeno atual e nem está atrelado, basicamente, como pensam alguns, ao aspecto da possibilidade de comunicação, a quebra de fronteiras com base no desenvolvimento tecnológico. Não. A globalização surgiu lá no passado, lá nos grandes, quando Portugal e Espanha dominavam os mares. Então, veja-se, por exemplo, que a expedição portuguesa que veio até o nosso país, na verdade, como outras expedições da mesma sorte, aqui estiveram patrocinadas por comerciantes portugueses e pela própria coroa portuguesa. Então, quais eram os objetivos? Era descobrir o país? Algumas fontes, inclusive, dizem, veja, não vou entrar no cerne apenas informar o fato, que não foi Pedro Álvares Cabral o descobridor do nosso país, porque essas fontes afirmam que Pedro Álvares Cabral teria sido, teria comandado a terceira ou quarta expedição portuguesa em território brasileiro. Interessante isso, porque o que se costuma ensinar é que Pedro Álvares Cabral, terra à vista, descobriu o nosso país. E, segundo fontes mais minudentes, a informação de que Pedro Álvares Cabral veio a tomar posse daquilo que já se tinha por descoberto. Então, o que na época se pretendia era o elastecimento de fronteiras comerciais, era o benefício a partir de novos mercados, com a descoberta de novos mercados. Se nós trouxermos esse entendimento passado para o presente, vamos observar que não há muita diferença entre o que motivou as antigas expedições portuguesas e espanholas com a ideia central dos Estados hoje em criar blocos econômicos regionais. A primeira medida na criação de um bloco econômico regional é a redução da alíquota do imposto sobre importação. Veja, a redução gradual objetivando a alíquota zero. Então, é a derrubada efetiva dos muros alfandegários, para que haja uma circulação de produtos e de serviços e de pessoas e de capital, de bens, para proporcionar o quê? As vantagens que o capitalismo apresenta. Elastecimento de mercados. Vamos ouvir agora a nossa segunda pergunta de hoje. As grandes corporações empresariais ou multinacionais são consideradas organizações internacionais? Os grandes conglomerados empresariais, mas chamadas transnacionais ou multinacionais, seriam também considerados sujeitos de direito internacional? Dotados de personalidade jurídica de direito internacional? Veja, não. As grandes empresas, os grandes conglomerados, as transnacionais, as multinacionais, possuem sim, lógico, personalidade jurídica, mas a personalidade jurídica é direito privado. Portanto, essas multinacionais se submetem ao regramento jurídico interno do Estado onde se situam. Então, veja, vamos imaginar, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, possui personalidade jurídica de direito privado e quando ela tem a necessidade de se relacionar com outro Estado, veja, um sujeito dotado de personalidade jurídica de direito internacional, ela o faz, mas não celebrando um tratado internacional, e sim um contrato internacional. Aí, neste particular, vigorarão as regras atinentes aos contratos, com algumas especificidades oriundas, logicamente, das negociações em nível internacional. Mas, respondendo especificamente, possuem personalidade, porém, não a de direito internacional. Uma outra questão que nós vamos tratar agora, já que o temário central desta aula são as organizações internacionais, vamos falar um pouquinho da ALCA, a área de livre comércio das Américas. Trata-se de uma organização internacional com um fito econômico, assim como a União Europeia, como o Mercosul. Só que a ALCA tem uma peculiaridade muito interessante. A ALCA existe, essa área de livre comércio das Américas existe, está no papel, existem reuniões, existem comissões, existe Estado-presidente, inclusive o Brasil já ocupou a co-presidência com os Estados Unidos, mas veja, ainda não aconteceu a ALCA, ela não saiu do papel para que se possa verificar a derrubada das barreiras comerciais e o implemento efetivo da finalidade do bloco, que é o elastecimento das fronteiras comerciais. A grande pergunta é, se existe, mas não opera, por que não opera? Veja, para se entender a ALCA, nós precisamos ter um conhecimento que passa pela União Europeia, pelo próprio Mercosul, para entendermos por que foi lançada a semente de uma área de livre comércio nas Américas. A União Europeia é um exemplo de sucesso, é o bloco econômico regional mais evoluído e quando este bloco econômico negocia internacionalmente, ele negocia com peso, não estamos falando de um Estado, mas sim de um conglomerado de Estados. Então, nós estamos suplantando aquele momento anterior, o momento em que se falava em superpotências, superpaíses, superestados, para falarmos agora de blocos econômicos regionais. Então, os Estados Unidos, numa perspectiva global, não poderiam ficar isolados. Lançaram a semente da área de livre comércio das Américas. Só não saiu do papel ainda. E talvez nem saia em curto espaço de tempo. Porque, veja, vamos aqui refletir. Se a ALCA acontecesse hoje, qual seria o futuro do Mercosul? Porque o Mercosul é um bloco econômico criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, porém, ele ainda não está funcionando como deveria, ele ainda está engatinhando. Nós estamos na primeira, entre a primeira e a segunda fase. Se nós formos confrontar o modelo econômico do bloco europeu com o modelo nosso, da América do Sul, do Cone Sul, nós perceberemos que há um desalinho muito grande. Por quê? Na Europa, você encontra Estados que podem ser considerados ricos e outros Estados mais pobres. Mas você encontra Estados que, economicamente, falam a mesma língua. Não há uma dissintonia tão grande entre os modelos econômicos. Agora, se você pega o Brasil, a Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, você vai perceber que Venezuela, Uruguai e Paraguai não possuem parque industrial forte como o parque industrial brasileiro. Até mesmo a Argentina, que já se desenvolveu um pouco mais, ela não está em pé de igualdade para competir com o nosso país, com o Brasil, economicamente. E uma das premissas para o sucesso de um bloco econômico regional é a sintonia, é a equalização da economia. Então, se você não tem isso, não adianta você lançar mão de uma moeda única, porque você vai encontrar disparidade ou disparidades. Quando você quebrar as fronteiras alfandegárias, você vai perceber claramente que o país mais portentoso economicamente, ele poderá quebrar o país que não tem o seu parque industrial ainda definido. É o caso do Brasil no Mercosul. Ele possui um parque industrial definido, sólido, mas não encontra parceiros à altura. A Argentina, vez ou outra, ela reclama de certas posturas do Brasil no bloco, que, de certa sorte, trazem malefícios para a sua indústria, para o desenvolvimento do seu parque industrial. Então, é muito difícil se falar em bloco econômico regional, em sucesso de um bloco, quando você não tem, de modo alinhado, a equalização das economias dos estados parceiros. Então, voltando para falar sobre a Alca, é muito claro o seguinte, se nós pegarmos o continente americano, a pergunta que deve ser feita é quais estados se beneficiariam de pronto de uma derrubada de obstáculos alfandegários, com uma redução gradativa tendente a zero dos impostos que incidem sobre o comércio exterior, mais especificamente o imposto sobre importação. Vejam, os Estados Unidos, eles possuem uma tendência até histórica de serem protecionistas. A grande dúvida é, voltando aqui ao foco, se a Alca sai do papel ou não, se ela vai ser efetivada ou não, será que os Estados Unidos vão abandonar a sua política histórica protecionista para permitir que outros estados da América possam também ter sucesso na sua economia comercializando produtos com os Estados Unidos? Ou será que o ingresso dos produtos industrializados, da tecnologia norte-americana, nesses países menos portentosos, não ocasionaria um efeito reverso, isto é, a quebra da economia desses países? Então, são temas, são análises que precisam ser feitas com muito apuro, porque quando se fala em bloco econômico regional, nós temos que ter em mente a necessidade de um alinho das economias. O modelo da União Europeia é muito claro, nem todos os países adotam o euro, e não o fazem justamente pela dissintonia que ainda existe entre um país e outro, entre o país mais portentoso e o menos portentoso. Esta é a tônica. Vamos falar agora de organizações internacionais que não têm o propósito econômico. São organizações, logicamente, que foram criadas para a perspectiva de atendimento das necessidades plurais dos Estados, certas necessidades definidas pelos Estados e que passaram a ser objeto de satisfação por parte dessas organizações, mas não necessariamente com o fito econômico. É o caso, por exemplo, da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Não há uma finalidade de elastecimento de fronteiras comerciais. Aqui há, sim, a comunhão, a ideia de se comungar de interesses outros, de cultura, da satisfação dos direitos básicos, do ente humano, desses Estados considerados. Então, são, como a OEA, organizações que não possuem o fito econômico. A Liga Árabe também é uma outra organização sem finalidade lucrativa ou finalidade econômica. Nós falamos, em momento anterior, sobre o ingresso da Venezuela no Mercosul. Então, é importante que se frise um detalhe. A Venezuela ingressou no Mercosul por adesão. Ela não participou, ela não integrou o Mercosul desde o seu surgimento. Não é um signatário originário. Ele entrou, posteriormente, por adesão. Faltava apenas a aprovação do Senado do Paraguai, definir pela aprovação ou não do ingresso da Venezuela no Bloco Econômico do ConiSul. Isto foi postergado justamente pela política adotada pela Venezuela, pelo Hugo Chávez. Então, como se trata de uma política que caminha, de certa sorte, em desalinho com a política democrática exigida no mundo odierno, houve um postergamento por parte do Paraguai. Mas o Paraguai acabou sendo suspenso pelo Mercosul em virtude daquele golpe de Estado ocorrido em virtude do presidente Fernando Lugo, se não me engano. Então, ele foi deposto de forma totalmente antidemocrática e o Mercosul, como reprimenda, suspendeu o Paraguai. Como o Paraguai era o único Estado, o último Estado que faltava para recomendar, para aprovar o ingresso da Venezuela, ele estando suspenso, a aprovação se deu. Por esta razão, a Venezuela pode ser considerada o quinto Estado integrante do Bloco Econômico do ConiSul. Ingressou por adesão. Ingressar por adesão significa ingressar aceitando os patamares, as regras, as condições estabelecidas pelos Estados, lá atrás, em 1991, o que foi definido. Então, o que foi definido lá é o que passa a valer para a Venezuela também. Um outro detalhe importante nesta análise nossa aqui, quando nós fizemos referência aos conflitos de interesses que podem surgir, eventualmente, por conta dos tratados internacionais, dissemos que esses tratados poderão ser objeto de julgamento, de avaliação, de apreciação pela Corte Internacional de Justiça, como também por outras cortes ou tribunais arbitrais internacionais. Mas acho importante falar, porque está dentro do tema, a ONU, a Organização das Nações Unidas, também estão dentro do entendimento de organização internacional, é importante dizer que a Corte Internacional de Justiça é um braço jurisdicional da ONU. Mas a ONU também possui outro braço jurisdicional, que é o Tribunal Penal Internacional. E é frequente a dúvida entre a competência de uma corte e outra, ambas hoje fazendo parte da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, que fique claro que o Tribunal Penal Internacional, que foi criado recentemente até por conta da vedação dos ordenamentos jurídicos dos Estados aos juízos de exceção, o que são os juízos de exceção, são os tribunais criados após o fato que será julgado por esses mesmos tribunais. Então, veja, ocorre o fato, cria-se um juízo de exceção. Isto não é desejado, por quê? Esses juízos de exceção podem assumir contornos odiosos. Então, o do e process of law, os direitos fundamentais inerentes ao processo, à processualística, entendem que deve existir ou se deve respeitar o princípio do juiz natural. E o que diz o princípio do juiz natural? Por este princípio, o juízo deve estar constituído antes do fato motivador do seu julgamento. Então, se acontece um fato hoje, já deve existir previamente um tribunal competente para apreciação desta causa. Então, os tribunais de exceção que aconteceram no passado, como, por exemplo, o tribunal de Nuremberg, para julgar os criminosos nazistas, caminhavam ao desalinho dessa perspectiva do juiz natural. Então, por proposta de Trinidad e Tobago, a Assembleia Geral da ONU, houve por bem a aprovação do Tribunal Penal Internacional como órgão jurisdicional permanente da ONU. Qual seria, então, a competência do Tribunal Penal Internacional? Todos os crimes atentatórios à humanidade, como, por exemplo, o genocídio. Então, uma vez colocado o criminoso no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional, ele será julgado pelo direito internacional e não pelo direito de um Estado especificamente considerado. Já a Corte Internacional de Justiça, que é o braço jurisdicional da ONU, com competência para julgar todo tipo de conflito que possa envolver Estados signatários, Estados que pertençam aos quadros da ONU, então, todo tipo de conflito poderá ser apreciado pela Corte Internacional de Justiça. Inclusive, portanto, os tratados internacionais, se sobre eles incidirem em qualquer tipo de dúvida, de interpretação, de aplicação, enfim. Vamos ouvir agora a terceira pergunta de hoje. Qual a estrutura interna do Mercosul? Nós temos, num primeiro momento, numa primeira linha, o mercado comum. Este mercado comum, ele é composto, ele é integrado pelos representantes dos Estados, pelos chefes de Estado. Então, acontece no mercado comum o delineamento geral, as regras, os propósitos do Mercosul são definidos pelo mercado comum, justamente composto pelos chefes de Estado, dos Estados signatários do Mercosul. Depois, nós temos o grupo mercado comum. Este grupo mercado comum, ele é composto pelos ministros das relações exteriores dos Estados signatários. O propósito desse grupo mercado comum é o de dar cabo, é o de desenvolver as políticas projetadas, definidas, decididas pelo mercado comum. Depois, nós temos também a comissão parlamentar do Mercosul. Esta comissão parlamentar, ela abrange representantes dos poderes legislativos dos Estados signatários. Então, também existe ali uma competência definida, mas voltada para o implemento das políticas norteadas pelo órgão máximo e também pela perspectiva de criação de normas que vão facilitar o implemento das políticas maiores, das políticas definidas para o bloco. E, por fim, nós temos a secretaria do Mercosul. Esta secretaria, ela é incumbida de toda a parte burocrática do próprio bloco. Ou seja, para que certa medida, certa política seja adotada, nos seus finalmentes, é necessário que haja ali todo um aparato burocrático que a secretaria do Mercosul se desincumbe. Nós estamos, então, observando que, em relação às organizações internacionais, mais atidamente os blocos econômicos regionais, temos aí uma situação de extremada relevância à análise da situação dos países integrantes desses blocos econômicos. Falei anteriormente da necessidade de alívio das políticas monetárias, das políticas econômicas. Quando se fala em adoção, por exemplo, do euro na União Europeia, veja, isso não se constrói de um dia para o outro. A partir da data tal, vamos adotar o euro como moeda única no bloco. Não. É necessário que isto seja antecedido por uma política desenvolvida com o interesse de unificar os modelos econômicos, para que, justamente, se evite o desalinho das economias, o que causa problemas para o próprio bloco. Veja-se, por exemplo, o caso da Grécia na União Europeia. Trata-se de um país que não tem um parque industrial sólido, aliás, é questionável até a afirmação se tem parque industrial, vive do turismo. Foi um país que recebeu uma ajuda fantástica da União Europeia para injetar na sua economia, objetivando justamente o crescimento econômico, o seu desenvolvimento para alcançar um patamar próximo dos estados mais portentosos. Mas o que o Estado grego fez? Investiu nas Olimpíadas. As Olimpíadas passaram, a dívida ficou, aliás, aumentou. Então, veja, a situação de um Estado que possui um desalinho no seu modelo econômico, que possui uma diferença muito grande financeira, econômica, então, isto causa prejuízos, porque isto impede a aceleração do desenvolvimento do bloco como um todo. Então, é uma preocupação muito grande de qualquer bloco que os países menos portentosos, eles acompanhem os outros estados economicamente. Por isso que nós fizemos a análise em momento anterior em relação ao Mercosul. O Mercosul, como bloco econômico, ele ainda precisa caminhar, caminhar muito. Aliás, eu diria, ele precisaria nadar em mares tortuosos. Por quê? Como é que vamos alinhar a economia dos outros países tomando por base a economia brasileira? O Brasil tem parque industrial sólido. Os outros países, a Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, não. Então, a grande questão a se enfrentar, o grande desafio para o Mercosul é este. Será que estamos preparados para dar os próximos passos? Ou será que estamos preocupados já em tentar alinhar essas economias? Será que o Brasil teria um protagonismo nesta fase? São reflexões que precisam ser colocadas em público quando se fala sobre bloco econômico regional, mais especificamente o Mercosul. Uma outra questão que merece nossa atenção envolve a Organização das Nações Unidas. Nós informamos em momento anterior que esta organização, ela possui diversos organismos que foram criados justamente para desenvolver as inúmeras atribuições que esta organização possui. Falamos do braço juridicional da ONU, falamos do braço armado da ONU, que é o Conselho de Segurança, e me vem aqui falar agora sobre o Conselho Econômico e Social. Por que é importante falar também do Conselho Econômico e Social, organismo da ONU? Porque ele está voltado para o desenvolvimento dos Estados, o que é uma questão muito importante quando se fala de países capitalistas. A preocupação que se precisa ter com os Estados que não possuem ainda sua economia desenvolvida. Por que? Já também informamos da existência de um direito chamado direito ao desenvolvimento. E por esse direito passa a necessidade de que os Estados se desenvolvam economicamente para que se possa garantir aos cidadãos desses Estados, por conseguinte, o desenvolvimento pleno de suas potencialidades humanas. Então, o direito ao desenvolvimento está atrelado a este organismo da ONU, que é o Conselho Econômico e Social. Outros organismos existem que poderiam ser citados também, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, que é um organismo da ONU, e tem por necessidade ajudar economicamente países que se encontrem em situação de necessidade. Mas, aí já deveríamos ter um outro encontro para falar de modo mais crítico sobre a atuação do FMI em relação a esses Estados que não mostram uma economia mais sólida. Porque a organização, através do FMI, impõe certas regras de conduta econômicas que precisam ser acompanhadas, que precisam ser realizadas para que esse financiamento da ONU, ele cause ou surta o efeito desejado. Mas, aí entra aquela questão da soberania do Estado, se o Estado pode se opor ao tipo de política que estiver sendo sugerida pelo FMI. Enfim, aí já entramos na questão da relativização da soberania, que é um outro tema de direito internacional bastante interessante. No passado, se tinha a ideia de que a soberania era algo absoluto. Hoje, já se tem a certeza de que a soberania é algo relativizado. Então, veja, se um Estado hoje comete atos atentatórios à vida humana, a sociedade internacional, os organismos internacionais podem se voltar contra aquele Estado para exigir dele o comportamento adequado. E este comportamento adequado é o da preservação dos direitos básicos do homem. É aquilo que nós também já informamos em aula outra, a chamada transnacionalização dos direitos do homem. Então, se a minha liberdade no Brasil está preservada pela Constituição da República, não vou me espantar se a minha liberdade também estiver sendo respeitada em Estados estrangeiros. Por quê? A liberdade é um princípio respeitado pelos Estados alhures, com exceção de alguns que ainda adotam políticas bastante retrógradas no que toca ao respeito das liberdades, das igualdades, enfim. Existem também organizações internacionais de interesse geral. Uma delas, nós já tivemos a oportunidade de falar, que é a Cruz Vermelha. Veja bem, é uma organização internacional, mas não com personalidade dotada específica de direito internacional. Trata-se de uma organização com personalidade de direito privado, mas tem uma atuação humanitária, tem uma finalidade específica desejada pelos Estados, portanto, tem uma repercussão, um interesse geral. Uma outra organização, também desdotada de personalidade jurídica de direito internacional, mas que tem uma atuação que se alinha ao propósito global, que é a ONG Anistia Internacional, que vai buscar a defesa dos direitos humanos violados nos países que, porventura, tenham sediado este tipo de violação. Então, a Anistia Internacional é um outro organismo que o indivíduo que teve seu direito violado poderá buscar para que esta organização, com o peso que tem, com a influência política que tem, com o poder de chamar a atenção dos outros países tem, para forçar o Estado onde aconteceu a violação possa se redimir. Isto acontece muito aqui no nosso país, por exemplo, com a situação dos presos. Nós sabemos que os nossos presídios deveriam ser ressocializantes, não são. Os nossos presídios, muitas das vezes, ensinam ou aperfeiçoam, especializam o indivíduo no crime. Então, nós estamos afrontando compromissos internacionais assumidos. Nós não estamos ressocializando os presos. Nós estamos mais, nós estamos violando direitos básicos dos presos. Então, a Anistia Internacional, por exemplo, como outros organismos, tem a representatividade, o poder de chamar a atenção de outros Estados, de outras organizações para um problema pontual verificado no nosso país, por exemplo. A situação dos conglomerados econômicos, estou falando agora não dos blocos econômicos regionais, mas sim das transnacionais, das empresas de grande porte, das multinacionais. Esses conglomerados, eles possuem um poder muito grande. Eles possuem uma força de barganha com o Estado, onde estão sediados, muito grande. Por quê? Porque são grandes empreendimentos que empregam milhares de brasileiros, milhares de funcionários brasileiros. E mais, onde essas empresas se situam? Essas empresas pagam tributos, essas empresas proporcionam o desenvolvimento local. Então, esse desenvolvimento local é desejado pelo Estado. O emprego dos brasileiros é desejado pelo Estado. A captação dos tributos decorrente, tanto do exercício da atividade empresária, quanto do desenvolvimento local, também é desejado pelo Estado. Por isso que essas chamadas transnacionais possuem um poder de barganha muito alto, porque conseguem acordos de favorecimento com os Estados, que acabam até sendo benéficos para ambos os lados, tanto a transnacional quanto para o Estado, e os benefícios acabam respingando na sociedade, tanto os trabalhadores quanto aqueles que experimentam o desenvolvimento local face à instalação do empreendimento. Aliás, eu falei aqui de empresa, mas há que se ressalvar que empresa é atividade. A empresa não é o estabelecimento. Então, a empresa, de acordo com o nosso Código Civil, é a atividade desenvolvida pelo empresário. Então, esses grandes conglomerados, eles atuam de que forma? Desenvolvendo a atividade empresária. Com que objetivo? O lucro. Esses grandes conglomerados estão afinados com a política capitalista. E já que falamos de política capitalista, uma última observação. Se nós pudéssemos estar do alto de uma montanha, talvez olhando para a circulação de riquezas na sociedade, fatalmente perceberíamos que há uma convergência de riquezas para os ricos, para os portentosos. Isto se verifica em qualquer país que adote o modelo capitalista. Então, esta convergência de dinheiro, de riquezas, para os mais portentosos, precisa ser observada com sensibilidade pelo Estado. Porque, veja, o Estado precisa obstar o empreendimento capitalista quando ele objetiva o seu lucro. Mas não proporciona ao Estado e à sociedade nenhuma troca, nenhum benefício. E esse benefício, nós sabemos que deve existir, porque o primarcial é o desenvolvimento da sociedade. E terminamos aqui mais esta aula de hoje. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.